Holy fuck, tem dois grammasters no meu time? Ai, com essa borda bugada que todo mundo pegou grammasters. Antes que perguntem, eu vou fazer item, só vou sair da base pra plantar minha plantação de plantinhas. Lá na lane, ok? Eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou. Pararatinho bom, pararatinho bom, mentira, eu vou só plantar minhas plantinhas. Bora o PTS, dá pra gente jogar, né? Dá pra jogar um PTSzinho safado. Porque jogar lagado é meio chato, né? Isso, vai pegar a X com ela pra mudar, ela é triste. Mas eles vão mudar muita coisa, eu imagino. Eu acho que vão mudar só duas skills, alguma coisa passiva, sabe? Quem que tá com a carroça aí que não entrou ainda? Lanchote? Não dá pra saber quem que não carregou. Ah, a carroça era do Bellzinho mesmo. E aí, Noxus, tudo bom? Quando stories pitch man versus machine. Even when man wins, he dies. Hey, listen! Ué, Shinto não vai comprar itens? Bora, eu escrevo no PTS lagadaço? Ah, dá pra ir, pô. Caralho, que vice-pack mais potente? Ah, não, tem um cultura no meu time. Aí não, porra. Aí o bicho vai ficar tampando minha visão o tempo todo? Caralho. Ah, eu faço isso por causa da... Na segunda vez de falar que eu tô trolando. Ou faço... Trollar é falar fácil com dois S, mano. Fácil com dois S é de participar. Fuder o cu. Quem caiu foi o... A rata, que era jungle ou era solo? Segura minhas plantinhas no seu cozinho aí, solzinha. Caralho, desviou de tudo. Mentira, desviou de... Uma pegou nela. Fantástico. Tanto que o PC é chato, véi. Esse poke dela é muito chato. Você vai mandando plantinha nos caras, os caras meio que, né? Só aceita. Tanto que o PC é chato, véi. Esse poke dela é muito chato. O cara é meio que, né? O cara é meio que, né? Que horas, Chito? Que horas o quê? Além de gameplay, precisa de dica em português. Mano, mas é? O cara é fácil com dois S, na sacanagem. Peraí, né? Tá com um indivíduo... Né? 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 Tchu-plum! 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 É Scream? Não sei. Esse bagulho aí... Esse bagulho mais técnico é com o Zurig. Ele é a nossa... Ele é a nossa secretária. Ele que resolve essas paradas. É isso, mas há um inimigo passivo... Agora, ein bola deособão! Ok. Ele volta. Olha lá! Olha lá! NEDS MAMANDO DE NOVO? Já foi solado o maluco, já foi solado. Ele fala que é capitão do crime, que capitão? Ele é secretária, ele serve um cafezinho para todo mundo, faz umas arras nos ombros. Secretária é disfarçado, tá? Na real ele não é secretária, ele só é o safado. Um babão! Dizendo que tem saia, obrigado pelo seu falo, tamo junto. Eu vou gank a lana middle. Cancel isso! Help left lane! Enemies spotted! Eu vou gank. Op. Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Você tem um ataque fome. Vamos ver! Emens atrás nos. Atacem! 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 Quem é o patrão da equipe? Teoricamente é o Pentz, que é o dano da cooldown. E aí, tem Zai, tudo bom? Ganhei do Kama, brabo. Eu roubei. Você não pode lidar com o Dukes, bicho. De Bradinho, Brasília. De Bradinho, Brasília. Não, o Danza vai dormir triste em posição fetal hoje. Você é desgraçado, safado. Você não apoia o seu trabalho. Por isso, foi ver o vídeo já há poucos de 50 minutos. No final, você perder. Ah, mas eu só queria acabar o jogo. Não queria nem ganhar, nem perder. Só queria acabar o jogo. Podia acabar em empate, igual no Valorant. Não, mas eu só queria acabar o jogo. Não perder. Não vai me pegar. Vão vai me pegar. Cuidado, middle. Torta esquerda está sobribe. É o que vai se 더불 a ficar. Você não vai detectar. É o que vai me pegar. Oh, Canada Você tá sem mana? Tava sem mana, filho Quando sai o próximo novamente da live É quando eu tiver clipe suficiente Então, rapaziada, quando rolar coisa engraçadinha, zoeirinha Ou eu dando play, ou eu tomando play Dá clipe aí pra nós Aí vai ter os melhores momentos mais rápidos Oh, Canada Oh, Canada O inimigo tá puto ali atrás, velho Agora o meu wave, inclusive Fuck, não pegou nele certinho Socorro Ai, meu Deus Tem um Apolo Ooooo É O Apolo chega do céu dando sarrada em mim É, eu vou rushar o Divine Eu vou fazer o Spirit primeiro, mas o Divine antes vai ser mais importante Oh, Canada O pulo deixa você escolher pra frente e pra trás? Sim Você pode... Só pro lado não dá não Ou é pra frente ou é pra trás Sarrando pra trás Ou... On my way On my way Meu Deus Eu fiquei três horas stunado aqui nessa desgraça, velho Vai tomar no cu, viu? Fiquei três horas em CC Tomando pica na minha bunda De jeito não gostoso, inclusive Fiquei três horas em CC Por que eu morro pra mim mesmo depois que minha passiva acaba? Oh, Canada E aí, PLD, SCC, tudo bom? É complicado de falar, mas não tem que ser fácil. Não quero. Não! Não! Fui pro céu! Já morri de novo! Eu não aguento mais morrer pra essa puta destreza! Agora chegou um Apollo. Nice! Cobra esse esvagabundo! Esse é a porta só com o Comandante Hamilton aqui na minha mídia, toda hora! Já continuam bagunça esses caras! E aí, eu vou fazer o próximo! Você quer to save the future! An ally has been slain! Se eu fosse só eu estava lá! O que é isso? 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 Toma, puta Ai, toma não, toma não Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, velho? É muita poluição visual, vai tomar no cu Mano, esse cuchulho sobe E vem pirocas de voadoras Na minha cara Meu Deus do céu, quanta poluição visual Nossa senhora Alguém eu picotando Dá o dash Mano, o cuchulho do seu time Devia muito ficar transparente quando ele luta, velho Puta bagulho gigante Foi o que ela disse Porra, chatão Com sede Acho que eu acho que eu acho que eu sou bispo Ele saiu da minha ult Um abraço, caoto Quadra, não é caoto Inverti as letras I wish I could have saved them Impressive Impressive Killing Gory Rufar On my way Informação Informação Direita 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 Isso Direita 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 Ok! Tchau, tchau! O jogo estava em uma armagedon putaria louca sofrendo, morrendo, matando cabras e virgens, usando seu sangue para um lote satã, e do nada o jogo... Você parou. Parou, do nada. Ah, é, tá bom, cansei. Cansei de putaria. Ele achou que era inimigo, ele assustou, tadinho. O Shiron... Ah, o Shiron morreu. O que é aquilo ali? Fuuuck! 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 Fuuuck, eu errei! Eu errei minha ult, véi. Eu sou um merda? Todo budo correu Quem está vivo é o Erlangue O que é o que é? Cancelaram o Fire. Nezah explodido com sucesso. Nem usei ativo. E nem me engasgo, papai. E nem me engasgo. God just que fala. É tipo isso, né? Persephone é muito justa. Seja cooldown. Vou dar um em poder. Isso aqui? Já sabe como vai ficar a área depois do rework? Não. Eu só tenho especulações na minha cabeça. Solado, maluco! Ultimate is ready. Retreat! 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 Minha última lá na caixa do chapéu. Sai, terra. Essa terra é chatona, velho. Parece uma parede na minha frente. Onde quer que eu vá, tem uma terra na minha cara. filha de uma puta. Você vai morrer antes do matar o vral. Quanta coisa na minha tela, Cuchulo! Filho da puta! Não dá pra ver nada. Mano, Deus do céu, velho! Nerf o Cuchulo, velho! Pelo amor de Deus! Os obis! Por que eu? Tem 30 pessoas em volta, você vai dar o 7-blog em mim? Vagabunda! Ah, ele pegou aqui no básico. Ah, é o casal do GG. Mano, Cuchulo é uma poluição visual do caralho, meu irmão. É isso. Não é isto. Meu Deus do céu. Regi.